Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vlog pra vocês aqui pro canal Mais um vlog de rotina e mais um vlog com a mesma rotina de sempre, me arrumando na frente da penteadeira Mas calma, calma que hoje vai ser um dia um pouco atípico, então bora ao da vinheta e vem comigo que tudo vai melhorar, tudo vai melhorar Bom, já começo assim com essa cara horrorosa, na frente da penteadeira, como sempre, pra me maquiar para este vlog e também para os meus compromissos do dia Gente, fala sério né, sempre começa o vlog assim, não é proposital, é porque o meu dia começa assim, eu acordo sempre com algum compromisso E aí eu já venho pra frente da penteadeira pra me arrumar, mas hoje nem foi assim, tá, eu acordei mais cedo, levei o Rafael na escola Voltei pra casa, editei uns vídeos, fiz um post no Instagram, daí lavei uma louça e agora eu vim me arrumar, foi basicamente isso Agora são 9 horas da manhã já, né, eu deixo o Rafael na escola às 7, então desde que eu deixei ele já passou 2 horas Mas eu continuo com essa cara amassada, entendeu? Então eu lavei o rosto, tomei um banho assim, arrumendo, tal, do pescoço pra baixo Lavei minha franja, por isso que ela tá presa aqui, pra poder fazer um volume bonitinho, porque o cabelo está limpo Lavei ontem à noite, mas tá feio, eu vou fazer um coque, algo do tipo pra usar hoje Porque hoje eu vou acompanhar minha mãe numa tarefa muito árdua e difícil Ela vai dar uma olhada em modelos de carros por aí, sabe? Porque ela precisa trocar de carro E eu vou ajudar ela, nada assim que muito, ai, nossa, que progarrão, nada disso, de coisa básica Sabe? Mas necessário E como ela só tem a mim pra ajudar a fazer isso Eu vou acompanhá-la, mas confesso que não é nada que me empolgue ou que eu gosto de fazer Então eu resolvi levar vocês juntos pra dar uma empolgada Preciso fazer um momento mais suave aqui pro dia a dia Eu sei que a gente tem que ir e voltar antes do Rafa sair da escola O Rafa sai às 4, a gente tem poucas horas pra fazer isso E eu vou levar vocês comigo, já que é uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu nunca fui olhar carro Nunca, porque toda vez a gente, olha os carros que a gente, entendeu? Que a gente compra aí já É meio que, tipo, veio com a gente, sabe? Meio que, tipo, sei lá, acho que eu já fui olhar carro uma vez com ela também Mas não foi pra nós, não Mas, bom, é... Os carros que a gente compra sempre é pré-destinado pra gente A gente precisou procurar, é basicamente isso que eu queria falar Enfim, gente, não é um dia típico, por isso que eu quis gravar Mas eu confesso que não é uma coisa que me diverte, não Outra coisa que eu tenho que fazer hoje, comprar um presente Eu não sei se eu compro hoje, se eu compro amanhã Amanhã eu tenho que trabalhar também, fazer publi Não sei, mas hoje é uma terça-feira, tá? Só pra atualizar vocês Então, esse vlog vai ser tipo um compilado da semana Eu vou gravando tudo que rolar de mais interessante Porque eu não tenho nada de muito interessante em um único dia, sabe? Específico Ah, tal dia tem isso pra fazer Não, não tem Então eu vou só gravando aí, vamos ver o que vai dar Eu acho que sábado eu tenho aniversário pra ir Porque, né, como eu falei, eu vou comprar um presente de aniversário Mas fora isso, não tem mais nada de tão interessante Enfim, de qualquer maneira, vocês sabem como que funciona, né? Eu compartilho com vocês as coisas mais interessantes do meu dia No meu vlog, né? Da maneira que eu acho interessante também E a palavra que eu mais usei nesses últimos segundos foi interessante Eu espero que vocês gostem assim mesmo Achem esse vlog interessante Deixa o like, comenta e compartilha, ok? Agora deixa eu terminar de me arrumar Daqui a pouco eu mostro pra vocês o lookinho na frente do espelho Tcharam! Cá estou eu Com o meu lookinho já pronto Vou dar spoiler pra vocês Ou talvez não Talvez vocês já tenham visto esse look aí Porque eu acho que ele vai sair antes desse vlog Esse look, gente, saiu meio que sozinho Eu comecei com a calça Porque eu queria muito usar essa calça Mas eu tinha planejado usar com outra camiseta De listras brancas da C&A Com bege Eu coloquei, mas não gostei Aí acabei trocando por esse tricôzinho aqui Não tá frio pra usar tricô Pelo contrário, tá até um solzinho Talvez eu vá sofrer com isso aqui Mas ele é manga curta Então eu vou com ele mesmo Faz tempo que eu queria usar ele Ele é da Shein Lindo, perfeito o acabamento Coloquei acessórios Bolsinha pra combinar com a sapatilha Porque é o mesmo nude da sapatilha A calça também é nude Mas é um nude mais clarinho Essa calça é da Zara Mas esse cintinho Vem numa bermudinha da C&A O cintinho é da mesma cor das listras Do tricôzinho E por fim, a sapatilha que não sai do meu pé Que eu estou apaixonada Essa sapatilha da Arezzo Linda, maravilhosa P&B Na verdade é uma sling bag Ela é abertinha atrás Tô apaixonada por esse sapato Ele é super confortável E é de couro Então, graças a Deus É de couro Porque vai durar bastante Creio eu, né? E o look ficou assim, ó A bolsa é da mesma cor da sapatilha Gente, olha Bom, mas só voltando ao assunto O que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês, né? Eu tava meio Moloide ainda Quando eu fui falar com vocês Mas a gente vai Em outra cidade Porque aqui realmente Não tem muitas opções Pra sempre Minha mãe dá uma olhada nos carros E a gente não vai comprar A gente vai olhar Então Vai examinar Ver os preços Tabela, essas coisas Financiamento Tudo que precisa ver Quando você vai comprar um carro E vamos ver como é que vai funcionar Se der outro de entrada E essas coisas tudo E não é um carro zero Novo São carros usados Enfim, é isso Entendeu? E aí eu vou acompanhar ela Pra ela ver Escolher e ajudar Mas eu mesmo Odeio fazer isso Vocês sabem que eu tenho Aversão A dirigir A direção Eu não gosto Não é uma coisa prazerosa Pra mim Eu vou realmente Preocupar a minha mãe Então eu vou levar vocês juntos Porque querendo Não é em uma outra cidade Uma coisa um pouco diferente Eu tava pensando Em aproveitar Que a gente vai lá E comprar o presente Que a gente tem que comprar Pra dar de presente Essa semana Num aniversário que a gente vai Eu não sei se eu vou conseguir Gravar o aniversário também Porque é o aniversário Mais íntimo da família E eles não gostam De ser gravado Então é tudo Uma questão de Eu não sei o que vai acontecer Esse vlog, tá bom? Mas Eu volto depois Pra mostrar um pouquinho mais Do meu dia pra vocês E também Se possível O resto da semana Então como eu disse Vai ser um compilado Eu vou mostrar um pouquinho De cada dia Beleza? Então é isso, amores Bora pra este rolê Junto comigo Estamos olhando Olha o tanto de Aqui é uma cidade Que toda a entrada dela Tem esses lugares Pra vender carros concessionários Sabe? Os veículos Seminovos Usados, etc A gente vai dar uma olhadinha Por aqui Perder um tempinho por aqui Ainda não almoçamos A estrada foi longa Mas é isso Vamos verificar Muitas opções Estamos numa nova loja Aqui, olha um cross fox Cross fox Que fala Gente, eu não entendo Nada de carro Minha mãe pediu A pessoa mais lesada Pra esse tipo de coisa Pra vir ajudar ela Mas ela entende Então ela tá caçando A opção que ela quer E outra A gente tá só olhando Vamos ver como que funciona Depois eu mostro Pra vocês Se acontecer de comprar Ou escolher algum Paradinha pra almoçar A gente veio num restaurante Que ele é tipo assim Cozinha, sabe? Caseira Comida caseira Bem top E eu peguei por peso Peguei por peso Peguei arroz, feijão Batata doce Chips Rúcula Ai, um monte de coisa aqui Escondido de carne Carne de... Tem carne suína também Feito de frango Virou meio que uma bagunça Não tá muito bonito Mas tá saudável Viemos numa loja Do lado do restaurante Que a gente tava comendo Que tem... Castanhas Bem de castanhas Olha o tanto de opções de castanhas Tem castanhas de caju Castanhas do Pará Tem chips de coco Limão desidratado Tem muita coisa E a gente... Minha mãe tá escolhendo Umas coisas aqui Eu só tô esperando ela Mas eu mesmo Não vou comprar nada Ah, tem várias opções De temperos também Vários Esse Edu Guedes aqui Eu já comprei lá em Curitiba É muito gostoso Pra temperar frango Tem muitas opções, ó Esse aqui é o Edu Guedes O preço também é bem legal 10 reais Cada 100 gramas E aí depende do que você vai comprar I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Resolvemos passar numa loja Que ela vende de tudo Que tem aqui nessa cidade E o preço é legal Por exemplo Olha essa taça que linda 12 reais Olha essa 20 reais Então o preço é bem bom, sabe? Olha essa que bonitinha 12 reais também Olha mãe Que bonita Aí tem várias opções De utensílios, sabe? Tanto pra casa Cozinha Tem roupa Tem brinquedo Tem muitas coisas Variáveis Só que como a gente tá com pressa Eu não vou conseguir gravar pra vocês Eu vou focar E vou escolher logo O que eu preciso escolher E a gente vai embora Chegando em casa Com muita bagunça Olha só Um monte de coisa Que a gente acabou Compreendo naquela lojinha Eu vou mostrar tudo pra vocês Mas eu queria falar que Eu fui chegar em casa Sério Olha o que foi chegando Junto comigo Tô tampando aqui o endereço Foi chegando Gente, eu abri a porta Coloquei algumas coisas Aqui dentro Nem tirei tudo do carro E já buzinaram aqui na frente Pra entregar esse pacotinho Então foi a conta Pacotinho da Renner Eu fiz umas comprinhas Aproveitei meu cupom Que tava com 20% de desconto Hoje ele já não está com 20% Mas ele está ativo o link Então se vocês quiserem fazer compras Através do meu link Me ajuda muito Ok? Deixo tudo na descrição certinho Mas no momento Eu comprei isso aqui É isso aqui Que eu vou compartilhar com vocês agora Por quê? Porque as comprinhas da Renner Eu vou fazer um vídeo separado Eu quero mostrar pra vocês O que eu comprei Naquela casa de decoração Tensílios, etc Então como não tem vídeo específico Desse assunto Eu vou mostrar agora No vlog pra vocês Vou mostrar logo Porque eu quero fazer o quê? Tirar essa roupa Tomar um banho E descansar no ar um pouquinho Porque eu mereço Bater meus pernos o dia inteiro Meu povo Eu tô só o pó da gaita Juro pra vocês Eu tô muito cansada Porque esse lugar Onde a gente foi pesquisar preço E essas coisas de carro É um lugar meio rústico Assim, sabe? Bem afastada da cidade Da cidade Do centro da cidade E aí é uma rua Que só tem esse tipo de coisa Loja de automóveis Usados Semi-novos Mecânica Borracharia Utensílios de moto Essas coisas, entendeu? Então realmente É um lugar mais rústico E a maior parte dos pátios deles Era com aquelas pedras Ou então com terra Com areia Uma coisa muito cansativa Exaustiva Poeira Meu Deus Um sol quente Mas depois disso A gente teve ali Nosso momento de mimo A gente foi almoçar Naquele restaurante Que eu mostrei pra vocês Que a comida tava uma delícia Depois a gente foi Naquela loja de castanha Que também tava uma delícia Aproveitei e provei Várias castanhinhas lá E por fim A gente foi nessa lojinha De utensílios Que foi a parte Que eu mais amei Porque essa lojinha Ela fica nessa outra cidade Que a gente foi Nem mostrei o caminho Mas enfim Vocês sabem que a gente foi Em outra cidade Pra fazer esse tipo de coisa Porque aqui Realmente não tem muitas Opções de lojas Assim de automóveis E aí o que acontece Nessa cidade tem essa loja De preço único É tipo Antes era tudo 10 Agora tá tudo meio que 15 Aí tem uma coisa ou outra Que é 17, 20 Mas fica entre esse preço De 10 a 20 reais E é um preço muito bom Porque tem vários tipos De utensílios Não só utensílios Mas de tudo gente Tem até roupa É que eu não quis mostrar Essa parte pra vocês Porque eu não me interessei tanto Eu fui realmente Focada em decoração E utensílios E aí a minha mãe Também já se empolgou E comprou algumas coisas Olha só Olha essas plantas Gente Essa daqui é aquelas Primavera né Que se chama Lá no sentido da minha cunhada Tem todas essas cores Tem a rosa Tem essa aqui Que é mais salmão Tá vendo E tem também a branca E se eu não estiver enganada Minha cunhada tem até Amarela Laranja Não sei E aí menina Quando eu bati o olho Nesse aqui Eu achei tão natural Tão real Parece que é realmente As plantas folhas também Parece muito com a original Com a verdadeira Sabe Então quem olha Nesse aqui fala Não Você arrancou ali do jardim Trouxe pra casa Porque tá intacta E aí minha mãe que comprou Porque ela amou Ela adora essas plantas Primavera Então ela comprou a branca Que é um galho bem grandão 15 reais Comprou a pink A pink que tem um tamanho Um pouquinho menor Tá vendo E a salmãozinho Que também tem um pouquinho É um pouquinho menor E aí fica lindo As três juntas Parece que realmente Você foi no quintal E fez assim Um buquê Só com esse tipo de planta Essa primavera Quem conhece sabe Vai dizer aí O quanto é linda A original Mas essa daqui também É muito bonita E aí minha mãe comprou Pra fazer um buquêzinho Pra colocar no vaso Do centro da mesa dela E eu sei Flores naturais São muito mais belas Mas às vezes Não tem esse costume De cuidar de flores Dá trabalho pra comprar Aqui na nossa cidade Não é assim De achar em qualquer lugar A floricultura Por exemplo Aqui numa rosa Uma rosa Você paga Numa rosinha assim Você paga 20 reais Então imagina um buquê De flores desse Pra você colocar no vaso Assim pra durar Pelo menos uma semana Então não dá Aí eu comprei Esse daqui gente Eu comprei Uma Um galinho De costela de adão Tá vendo Eu achei bem Original assim Na verdade eu achei bem Como é que fala Bem Natural Parece bem A folha mesmo Até o talinho dela É mais Robusto assim Parece muito É um artificial Bem bom Entendeu E eu peguei Essas daqui Que essas daqui são Não falam dessas plantas Orquídea né Imita uma orquídea Olha como parece De verdade gente É muito linda Cada galinho Custou 15 reais Tá então É Não Essa aqui A costela de adão Custou 12 Tá o preço aqui 12 reais Essas daqui Que se eu não me engano Meu Deus Caiu Ai espero que não tenha Quebrado os vasos Essa daqui Que é 15 Então foi isso Que eu comprei Daí Deixa eu pegar o que caiu Esse que caiu aqui É o meu Meu Deus O marco não tem quebrado É Eu comprei Um Um cestinho de lixo Que já até desmontou Aqui ó É Deixa eu montar de novo Pra mostrar pra vocês Um cestinho de lixo Já tá o preço aqui Custou 12 reais Esse cestinho de lixo Sério Vocês lembram que toda vez Que eu e meu marido saí Ele queria comprar um cesto de lixo Ele sempre desistia Por quê? Porque era caro Né? A gente é meio Mucurando pra outras coisas Tá gente? A gente não é mucurando Nem pra comer A gente gosta de comer bem E nem Eu não sou mucurando Pra comprar roupa Vocês sabem disso Mas essas outras coisas assim Eu sou mais econômica Então a gente comprou Esse cestinho aqui Que ele é cinza Branco com preto Vai combinar inclusive Com o nosso banheiro E ele é aquele Que você pisa assim ó E ele levanta a tampa E aí dá pra você Não ter que colocar a mão Isso é muito bom E é tampadinho A gente tá precisando de um Pra colocar no nosso banheiro Aqui de dentro Peguei essa colher Que ela custou 12 reais também É uma colher de silicone Eu peguei porque Eu tenho uma pretinha Que a bichinha já tá toda judiada Ela é aquele material mais rígido Então ela queimou Encheu de bolha Assim Tá bem finha E eu gosto dessas colheres Pra cozinhar Porque aí ela não risca a panela Tá vendo? E foi só 12 reais Tá ok O que mais? Peguei parte de decoração Peguei isso aqui Que foi 15 reais Que foi que eu tive medo Que quebrou Não quebrou não Olha 15 reais É uma decoraçãozinha Pra colocar Na minha mesinha Ou aqui Na minha sala Também Na minha rack Que eu achei bem bonitinho Olha só É uma mãezinha Com o seu menininho E eu tinha visto isso aqui na internet Só que era 3D Vocês lembram que eu mostrei pra vocês Umas coisas que eu comprei Estata, tal 3D E eu achei horrível Porque é um plástico Mais engessido Gente, fio puxado Um acabamento péssimo Eu achei que seria assim Então quando eu encontrei Essa daqui Por 15 reais Eu falei Não, era o que eu queria Então já vou levar Bem bonitinho Tá vendo? Dá pra ver que é a solieta De uma moça Com uma criancinha Um menininho Então eu achei bem bonito Tinha lá também a opção No prata No rose gold E também Com a menininha Que a menininha tinha uns cabelinhos Igual da mãe E eu preferi o do menininho Porque no caso Aqui em casa Só usei o Rafa Daí Peguei esse daqui Cada um com uma sacola Espero que eu não tenha quebrado Quando eu derrubei Esse daqui custou 17 reais Tá o preço aqui E esse daqui Também vi no mercado livre E ele também era impresso Em 3D E eu quase comprei Por 35 reais Ainda bem que eu não comprei Porque esse daqui é de louça Ó O acabamento é muito perfeito E é exatamente o que eu queria Essa imagem Tá vendo? De uma pessoa Pedindo silêncio Tem também A opção da pessoa Pensando Sabe? O pensador Na internet tem a pessoa Lendo livro Mas é tudo em 3D Então esse daqui Eu gostei mais O acabamento é muito bom Bem bonito Ó E ele serve como vasinho também Caso você queira colocar Uma flor Alguma coisa Eu quero só a estátua mesmo Pra decorar ali a minha sala E a menina falou Que também é legal Pra usar como cachiçal Colocar vela Eu vou usar só Como estátua mesmo Pra decorar Eu peguei as duas opções Que tinha A branca E também peguei a preta Porque eu fiquei na dúvida Entre as duas E eu achei que as duas Modulagem da outra E ia ficar perfeito Não me julguem que eu sou dessas Também foi R$17 Bem baratinho Bem minimalista Uma coisa bem diferente Assim Eu tenho Ali na decoração Da minha sala Preto Dourado E branco Então eu vou colocar Uma em cada canto Assim Pra representar Amei 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 Daí A minha mãe Também comprou algumas coisas Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Ela também comprou um cesto Então a gente trouxe Tudo dentro do cesto O cesto dela é igual ao meu Também foi R$12 Na verdade Tudo começou com esse cesto Eu falei Eu vou pegar um cesto de lixo Aí quando ela viu Ela falou também quero E ele é Como eu falei Você pisa aqui Ele abre Então é uma ótima opção Daí dentro dele Eu vou mostrar as opções Que ela escolheu lá Ela pediu Essas flores Além daquelas Primavera Que são dela Essas duas Essas duas Que eram as que eu estava querendo Ela é tipo uma tulipa Que fala Não sei Uma rosa mais fechada Linda Ela pegou duas moitinhas Cada uma foi Não Essa daqui Essa daqui foi R$20 Cada uma foi R$20 Acho que ela nem percebeu Que era esse preço Mas ela é bem bonita E ela imita assim Bem 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 A real A natural Ela pegou dois Dois montinhos Que é pra ela fazer um só Ela vai misturar aqui a branca Com essa rosinha Mais clarinha Gente olha que coisa mais linda Parece muito de verdade E aí foi R$20 Cada uma E além disso Ela pegou uma peneira Desse tamanho De metal Porque minha mãe Ama fazer suco de laranja Então pra ela peneirar É uma ótima opção E foi R$15 E aí tem várias coisas assim De utensílio doméstico Sabe Como colher Peneira Descascador de batata Amolador de faca Kit de faca Com amolador Kit de três facas Tinha um conjuntinho lá De madeira Gente perfeito Que era o potinho Com os talheres de madeira Eu fiquei doida pra comprar Mas eu falei Ai gente não é uma coisa Que eu vou usar muito E seria mais pra decoração Mas já tem muita decoração Então eu falei Ah deixa aqui Daí ela comprou também Ai ela comprou esse passarinho aqui Eu tenho dois E ela comprou um pra ela Ele custou só R$10 Baratinho Eu tenho dois Que eu amo Tá vendo Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês O meu também é preto Como eu falo pra vocês A minha decoração é toda no preto E aí minha mãe comprou um pra ela E comprou também Esse vaso de R$15 Aqui pra colocar As florzinhas dela Tá Acho que dela foi só isso Mas deixa eu mostrar o vaso Pra vocês de pertinho Esse vaso aqui Olha que lindeza Parece muito com o que eu tenho Aqui na minha sala Só que o meu é maior E aí ela só vai Colocar aqui Arrumar bonitinho E vai ficar assim Gente olha que belezura Perfeito né E foram essas Compreensas que a gente fez Nessa loja Eu sei que eu gastei Em torno de R$120 E eu acho que minha mãe Foi em torno de R$150 Ela gastou um pouquinho mais Porque as plantas dela Foram mais caras E ela comprou algo a mais É isso amores Agora eu vou fazer O que eu falei pra vocês Primeiro eu vou fazer Um lanchinho pro Rafa Porque quando a gente vê A gente passou na escola Pega ele E ele tá morrendo de fome Então eu vou fazer um lanchinho Na chapa Aí eu mostro pra vocês E depois eu vou tomar Um banhozinho Descansar uns minutos Gente tem coisa que Quando é pra acontecer É pra acontecer Eu fiquei meia hora Dentro do banheiro Tomando banho Bem geladinho Bem devagar De boaça E eu saí do banheiro Pra ter o palmo Outro pacote da Renner Eles entregaram pro Parts E esse aqui tá bem grandão Porque é um casaco E eu vou mostrar tudo pra vocês Num vídeo específico Aqui no canal Aguardem tá Vou guardar aqui Mas depois eu mostro Tudo certinho pra vocês No vídeo E as horas passaram Cá estou eu já Jantando Fiz uma jantinha simples aqui Arrozinho fresco Feijão fresco Batata frita Bife acebolado Que eu amo E saladinha Na verdade um tomate picado Temperado com azeite e limão Do jeito que a gente gosta Simples Mas delicioso Gente se a gente tivesse isso aqui Todos os dias né Tava todo mundo satisfeito Todo mundo tivesse isso aqui Tava todo mundo satisfeito E essa é a nossa janta de hoje Eu vou jantar Confesso pra vocês Que depois que eu jantar Eu vou editar vídeo Porque amanhã eu tenho trabalho Aqui na minha cidade E vou levar vocês junto comigo Beleza Então até amanhã Bom dia meu povo Novo dia por aqui Cá estou eu já na minha penteadeira Se arrumando pra E sair Produzir conteúdo No centro da minha cidade E eu Quero falar com vocês Um pouquinho sobre o dia de hoje Pensa no dia mais estranho Da minha vida Seguinte Pra começar Eu perdi o horário Não consegui Acordar Na hora que o despertador Despertou Se é que ele despertou Porque eu nem vi Eu acordei tipo Sete e quarenta Com o despertador Do meu marido Pra ele ir trabalhar E eu Pra quem não sabe Acordo Às seis da manhã Eu sou a primeira a acordar E a última a dormir Eu durmo tipo Duas e meia Três horas da manhã E essa noite Eu fui dormir Duas e quarenta e poucas Eu fui deitar Até eu conseguir pegar No sono eu demoro E por quê? Porque eu tava editando vídeo Pra deixar pronto Pra vocês hoje Porque hoje eu não ia ter tempo De editar Porque eu tinha que sair Pra gravar Então Eu fui dormir tipo Por volta de umas Duas e Quarenta da manhã Perdi o horário Não vi o celular Ou o despertador Eu ouvi O do meu marido E eu acordei Sete e quarenta Gente Atrasadíssimo Né Eu costumo acordar Às seis da manhã Então eu tava atrasada Uma hora e quarenta minutos Ou seja Já não tinha mais o que fazer A gente tinha perdido O horário da escola Do Rafael Sim Porque a gente acorda Eu acordo seis horas Ajudo ele Escovar o dente Se trocar Eu me troco Escovo o dente Me arrumo Preparo o café Ele toma o café Eu levo ele pra escola A sorte que a escola É pertinho aqui de casa Então A gente Esse meio tempo aí Dá pra gente se preparar tudo E ele entra Na escola Sete da manhã Depois eu venho pra casa Fico no sofá Editando uns vídeos Alguma coisa do tipo Postando nos stories Até meu marido Acordar às sete e quarenta Ele toma o café Vai trabalhar E eu fico em casa Organizo a cozinha Eu vou editar vídeo Produzir conteúdo As coisas que eu tenho que fazer E eu tava Nesses últimos dias Numa rotina muito louca Por exemplo Ontem né Junto com vocês Vocês viram que Eu fui levar O Rafa pra escola Acho que essa parte Era o almoço dele Mas eu fui levar O Rafa pra escola também Fiz a minha rotina Ali na parte da manhã E depois do almoço Eu fui com a minha mãe Pra ela ver carro E a gente bateu Muita perna Andou muito Chegou aqui Já tipo Quatro e pouco da tarde Na hora de pegar o Rafael Aí eu já cheguei em casa E fui preparar um anjo Pra ele Uma rotina assim Muito árdua Sabe Tem que começar A preparar jantar Às dezenove horas Que é pra estar pronto No máximo Às vinte Vinte horas e trinta minutos Pra ele jantar Tomar banho e dormir E tá tudo muito Rápido assim Então eu tava Ficando muito cansada Eu acho que Devido a isso Eu apaguei Eu apaguei Fui dormir tipo Duas e meia da manhã E era pra acordar Às seis Ou seja Eu tinha que Três horas de sono ali E eu não acordei Eu passei direto Eu não vi Eu juro pra vocês Eu não vi o celular despertar Eu acordei sete e quarenta Uma hora e meia depois E aí O dia virou uma bola de neve Assim Acordei assustada Falei Meu Deus Perdi o horário O meu marido falou Volta a dormir Já foi Não tem o que fazer Volta a dormir Então mata esse sono aí Aí eu dormi Acordei dez e pouco da manhã Aí o Rafa acordou também Meio atordoado Sem saber o que aconteceu Por que que eu acordei ele E Aí a gente ficou em casa E pra completar Vocês não sabem Uma coisa muito atípica Não tinha internet Entende? Normalmente Na parte da manhã Eu edito vídeo E não tinha internet, gente Eu acho que foi meio Com um sinal de Deus Falando assim Olha minha filha Esquece tudo Vai descansar Porque não é possível Não deu pra fazer nada Aí o que que eu fiz Fiquei no sofá A casa já tava limpa Porque a gente tinha feito faxina Né? Uns dois dias atrás Então tava tudo limpinho E eu não tinha nada pra fazer Não tinha internet Não levei o Rafael na escola E foi uma manhã muito estranha Eu fiquei me sentindo até mal Por quê? Porque além disso Eu fiquei agora meio preguiçosa Eu não fiz nada Do que era pra fazer de manhã Eu tô meio Com o corpo lento Sabe? Aquela rotina editada Não teve E aí agora eu tô com o corpo lento E eu vou ter que sair Pra produzir conteúdo E me atrasei Ainda consegui me atrasar Normalmente duas Quatorze horas Eu já tô lá Fazendo meu conteúdo E agora é quatorze horas Porque o marido ficou Almoçando aí Eu fiquei no horário de almoço Com ele Aí quando a internet Finalmente voltou Eu fui subir o vídeo Porque eu tinha deixado editado Mas aí não tinha subido Entendeu? E não tinha feito capa Precisava das fotos Que eu tirei Subiu pras redes Enfim Eu tive que Baixar as fotos Pra fazer a capa Tive que subir o vídeo Tive que procurar Os links das peças Porque é um vídeo De looks no provador E aí eu só consegui fazer Depois que a internet voltou E a internet voltou Tipo agora Uma da tarde E aí me atrasou tudo Só que eu descansei Pra caramba E agora eu tô Renovada E é muito estranho Porque eu não me sinto assim Há muito tempo Isso é muito bom Acho que foi um sinal de Deus Tipo olha Descansa Não vai levar a pedir na escola O celular não vai despertar E não vai ter internet Quando você acordar Porque é pra você descansar E foi isso que aconteceu Mas é muito, muito estranho De verdade Eu tô assim Radiante Mas acho muito estranho Bom E agora eu tô aqui Depois de muito blá 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 Com vocês Me perdoem pelo desabafo Mas esse tipo de coisa É interessante compartilhar Talvez Até você aí do outro lado Esteja se ocupando Por não dar conta De fazer tudo que você precisa No dia Como eu faço Fica esticando o seu dia Sendo que ele não é pra isso É pra realmente descansar Eu erro muito no meu horário de dormir E talvez isso seja um sinal Pra eu compartilhar com vocês E vocês também Acordar pra vida E perceber que Nem tudo é só trabalho Trabalho Você tem que cuidar de você também Descansar Aproveitar um pouquinho Eu aproveito bastante Em relação ao lazer Com a minha família Mas descansar mesmo Eu não perco muitas horas Dormindo Essa é a verdade Então agora Eu vou me arrumar aqui Para ir produzir conteúdo Porque por mais que tenha sido Muito bom A realidade bateu na porta E eu vou lá Na Cacau Show hoje Fazer vídeo E aí se eu conseguir Eu gravo um pouquinho Pra vocês, tá? Mas por hora Fiquem aí com o meu look Do dia Que eu também montei Já tá aqui montadinho Mas eu tô com uma preguiça Uma moleza no corpo Que eu não sei Muito bem O que usar Sabe? Você tá meio perdido Eu tinha pensado no look Aí quando eu fui provar O look não ficou bom Sei lá Então eu vou usar Um básico aqui E eu acho que vai funcionar Mas eu vou compartilhar Com vocês E dar a dica De como montar Um look básico Que funciona Tá bom? Então vamos pro espelho Tcharam! Nossa! Como funciona Não é mesmo? Quando você está Sem inspiração E perdida Eu indico vocês Apostarem em dois pontos Positivos Que vai ajudar Você a montar o seu look Primeiro O preto e o branco Que funciona com tudo Sempre E Né? As peças Que você mais gosta Do seu guarda-roupa No meu caso Essa camisa aqui Maravilhosa Da Zara Que eu tenho faz um tempo Eu já usei de várias formas E eu gosto de usar ela Quando eu estou sem inspiração E também pra gravar Produzir conteúdo no shopping De provador Porque ela é fácil de vestir Né? Tem botões Fora fora E combina com tudo Acho que combina até Com o meu tom de pele Porque ela é um Off white Um pouquinho mais puxado Pro bege Assim mais amarelado Então combina com o meu tom de pele Além disso Ela apesar de ser uma camisa Mais descolada Com Tá vendo aqui Que o ombro dela é mais Sai do lugar E tal Ela tem uma pegada Mais arrumadinha Porque ela é acetinada Então ela traz uma elegância Pro look Outra peça que eu também amo Muito Que eu sempre uso Quando eu não tô muito inspirada E que traz um tcham pro meu look É essa bolsa do JWP Que eu sou apaixonada E a Sancho Irmã também Que é a loja desse relógio lindo e maravilhoso Que eu comprei Ele vem com esse bracelete belíssimo Eu comprei o kit Já tô querendo comprar outro Porque, né? Querendo ou não É... Ficar usando o mesmo sempre Fica meio repetitivo Mas é o meu favorito no momento E aí, ó Aquela história P&B Essa bermudinha que eu estou estreando É comprinha Acabei de arrancar a etiqueta Só que eu comprei faz um tempo, tá? Só tava guardada E como tá calor Eu achei uma ótima opção Fazer um mix de camisa Que fica mais elegante Com uma bermudinha de alfataria É um crepe Que tem um detalhe a mais Que é essa fivela dourada É... Essa bermudinha é da Renner Só que ela não existe mais, tá, gente? Na Renner a gente também tem cupom Eu deixo na descrição pra vocês É um cupom muito mais fácil Que é a Andrea Carey Muito fácil Porém... Tem que comprar através do link Que eu também deixo na descrição Mas esse... Essa bermudinha não existe mais no site Mas existe vários outros modelos lindos, maravilhosos E a gente sabe que esse tipo de bermuda Salvo o look, né? A afetaria O caimento bonito Esse caimento evazê Que fica mais soltinho Salvo o look E por fim Tô com um tamanquinho também Da Renner Esse daqui é bem antigo Eu comprei na loja física Mas eu lembro que tinha na loja online Eu... Inclusive compartilhei vários links com vocês E... Na época eu nem tinha cupom E valeu muito a pena Porque eu sei que muitas de vocês compraram E ele é muito lindo Calça muito bem É confortável demais Só me arrependo de que na época Eles lançaram o marrom e o preto E eu não comprei Mas o look ficou assim, ó P&B, né? O off-white combinando aqui, ó O tamanquinho, bolsa e camisa E só a bermudinha preta No meio do look Muito arrumadinho Melhor do que eu esperava, sinceramente Amei o look Espero que vocês tenham gostado E agora, bora comigo Fazer o trabalho na rua Que eu já tô atrasada Não é isso, minhas amigas? Partiu É, meu povo, como sempre Eu esqueci de gravar aqui pra vocês no vlog Mas já finalizei minhas gravações por hoje Graças a Deus Só que já é 5 horas da tarde E aí o que eu vou fazer? Tomar o cafezinho pra me manter acordado Porque eu ainda tenho que ir pra casa Fazer o serviço de casa Fazer janta Essas coisas de mãe, né? Dona de casa Enfim Vou compartilhar aqui o meu momento especial Que eu sempre tomo esse cafezinho da Cacau É uma delícia Acho que todos os vlogs tem, né? Esse cafezinho aqui da Cacau Show Lembrando que eu sempre pego com retirada Dos pontos da Cacau War Vou até explicar um pouquinho sobre isso pra vocês Porque vocês sempre ficam curiosos Aqui funciona assim Você compra o produto Você garante os pontos E esses pontos você pode trocar por outros produtos, entendeu? E até mesmo pelas sobremesas Tem algumas opções de sobremesas Só que tudo depende do que tá ativo no site Então as meninas vão puxar pra você Ver certinho Mas você pode fazer o cadastro no site E já ficar aí acumulando os seus pontos Conforme você for consumindo na Cacau Show E aí tem a opção de você comprar a sobremesa Pra levar pra casa Ou até mesmo tomar aqui Tem um lugarzinho bem gostoso Agradável E eu vou ficar aqui alguns minutos Até mesmo batendo papo com as meninas Porque são bem simpáticas Agora daqui a pouco eu volto Pra falar mais com vocês nesse vlog Cá estou eu, meu povo Numa loja pé quente calçadas Porque como eu sempre falo pra vocês Eu só indico aquilo que eu consumo E hoje eu não vim gravar público Eu vim consumir Vim dar uma olhadinha do que tem de novidade Pra minha pessoa E também pagar Porque eu devo aqui, né? Que eu sou dessas E aí eu já tô olhando aqui Nova coleção de outono e inverno Mary Jane Que é super sucesso Vermelho Que tá super em alta Bolsinha vermelha Sandália vermelha Sapatilha Que é tendência Tem muitos modelos Novidade Lindo, maravilhoso E as bolsas Da Santa Lola Da Luz da Lua A coleção Luz da Lua Também tá belíssima E já temos alguns modelos de bota Deixa eu mostrar pra vocês A vitrine dessa loja Olha essa vitrine Que perfeição Que as meninas deixou aqui pra vocês Já bater o olho E já ficar com vontade, sabe? Aqui na nossa região Tá rolando um rodeio E eu sei que esse ano Nessa época do ano Tem muitos rodeios por aí E aí tem muitas opções De bota por aqui também Coturno Olha essa daqui que linda Na cor do momento Parece o Sherry Porém é um tom de marrom Mais escuro E olha essas aqui Cano médio Muitas opções lindas E eu vou deixar o arroba Na descrição do vídeo Como eu sempre faço E se vocês quiserem É só entrar em contato com as meninas Tá bom? Elas vão atender vocês muito bem Mas eu realmente só vim aqui Dar uma olhadinha Vamos ver o que tem pra mim Eu gostei bastante Desse modelinho aqui Que eu já tinha visto Ele é da Visano É uma margine Vernizado Perfeito Sabatinho boneca Que é a tendência Tem essa daqui da Lialine Que é couro também Mas gente Pra começar eu vou pagar Porque eu devo Eu comprei uma muito parecida Com essa daqui Só que é da Luz da Lua E eu também gostei Dos pontos de vermelho Que tem aqui Essa bolsinha da Santa Lola Perfeito pra montar uns louquinhos Só com pontos de vermelho Sabe? Cá estou em meu lar Doce lar Prendi o cabelo Mais ou menos aqui Tá estranho Mas vai assim mesmo Pronto Assim tá melhor Mais distante Gente Não tem jeito A blogueira de vocês É assim Extremamente consumista Então saí Gastei E o pior E o pior não é isso Porque as principais lojas Que eu faço Pública na minha cidade São justamente Que me fazem gastar Porque eu Antes de sair Não sei Acho que não mostrei pra vocês Mas eu tinha mostrado No Instagram Tal o produto Que eu tinha comprado No ano passado E essa semana Eu volto com mais uma comprinha Da Pé Quente Cosmético É difícil Eu nunca fui a pessoa Do perfume Mas eu estou sendo agora Mas o que acontece Tava uma promoção Assim muito boa Pra quem gosta Consume Natura Lá é uma ótima loja Uma ótima opção Tá Vou deixar o arroba Pra vocês na descrição Olha só Arroba Pé Quente Importados E makes Porque lá tem Make também Né Já mostrei pra vocês E aí dessa vez Olha o que 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 veio pra mim O que que eu comprei lá Eu comprei tá Esse aqui não é Assim ganhado Recebido não É um kit Tava disponível Da Natura Olha que perfeito Olha o preço Desse kit 154 reais Três produtos A gente sabe que Natura Né Tem ali seu valor O cheiro é muito bom E no caso Eu peguei os três produtos Por 154,90 No vídeo de comprinhas Eu abro e mostro pra vocês Direitinho tá Porque tudo eu mostro Aqui nos vlogs E aí no vídeo de comprinhas Não tem conteúdo Pra compartilhar com vocês Mas é a linha Luna Absoluta Veio a colônia de bolsa De bolsa Pra você carregar na bolsa né Aí veio o hidratante É na verdade Isso aqui é o que Sabonete líquido E a colônia maior Assim de 75ml E a pequenininha de 25ml Três produtos Pelo preço de um Valeu muito a pena E eu amei E fora que eu gosto Muito de sabonete líquido Porque eu tenho o costume De tirar a maquiagem Lavando E aí o sabonete líquido É ótimo pra isso Também Aí ó Eu ia vindo embora E eu estacionei Na frente de uma loja Chamada Vizu Kids Aqui da minha cidade E uma colega Né Lá da Cacau Show Ela falou assim Ai tá tendo promoção Vai lá E ela sempre me dá essas dicas Quando tem promoção E eu fui lá Fui lá pra comprar Um conjuntinho pro Rafa Vocês sabem que eu compro Muito pro Rafa Na C&A Porque a gente tem cupom Desiscota Além disso eu tenho vale Então eu gosto de pegar lá Fora que as roupas Têm qualidade boa O caimento é bom Roupas da modinha E o preço Assim É ótimo Então eu sempre compro lá Mas Como tinha essa promoção E o preço tava bom Eu peguei esse conjuntinho Pra quem é mãe Sabe que esse tipo de coisa É caro E ele é da marca Mactui Eu não sei que marca Que é essa Aquelas que tem de zero Né Mas é moda infantil E eu comprei sim Pra quando for bater perna No shopping Essas coisas No aniversário dele Ele quer ir no shopping Ele não quer festa Ele disse que quer ir no shopping Passar um dia só De passeio A gente vai fazer isso Ao invés de gastar com festa Bolas Essas coisas pros outros A gente vai levar ele no shopping Pra tirar um dia só pra ele Então a gente vai lá Vai deixar ele no parquinho Vai ir no cinema Vai ser um dia Né Eu provavelmente não vou aguentar Vou acabar Produzindo algum conteúdo Mas aí o pai dele vai no cinema com ele Vai ser um dia só pra ele mesmo Então eu acabei pegando aqui Esse conjuntinho Que agora que eu vi Que eu peguei tamanho 8 Era pra ter pego tamanho 10 Mas eu vou ver direitinho Que se não serve Vou lá trocar Peguei esse conjuntinho Que é a bermudinha assim Nessa cor K Que bege Que é muito linda Tipo marronzinho Só que eu achei ela curta Porque eu peguei O bendito tamanho Não sei porque eu peguei O bendito tamanho 8 Era pra pegar o 10 Jurava que isso aqui era 10 Ela é assim Tem elástico Na cintura Ótimo pra vestir Né E pra quem é mais magrinho Igual ele Bem belíssimo E o que eu mais gostei Foi por isso que eu nem Pensei na bermudinha É que o conjuntinho Vem com essa camisa De manga curta Dobradinha assim Gente olha que mocinho Olha que fofura Confesso pra vocês Que esse tipo de coisa Não é barato Principalmente nessa loja Que é uma loja Mais requintada Assim que tem coisinhas Mais diferentes Pra criança aqui da minha cidade Esse conjunto Tava 328 reais Então mais uma vez Eu destaco a vocês Que realmente Peças infantis Aqui na minha cidade Pelo menos É caro Todas as lojas Que eu vou aqui É super caro Gente olha Um conjunto infantil Por 328 reais Mas Estava com 50% de desconto Toda linha infantil E aí eu acabei Pagando 164 reais Ó É assim com botõezinhos Bolinha O marido acabou de chegar Então vou finalizar por aqui Esse take Porque é barulho né É isso amigas Mais comprinhas Pra esse vlog Espero que vocês gostem De ver comprinhas por aqui Resolvemos tomar um vinhozinho Eu e o maridão E ele vai colocar aqui pra gente O vinho que a gente sempre gosta Pra quem sempre pergunta É o meu oranço É bem baratex É bem saboroso Ele tem um fundinho Bem amadeirado Eu acho Eu gosto Você gosta marido Gosta né Porque é o que a gente compra Mas ele é bem bom E ele é um tinto suave Esse daqui ó Não é propaganda É pra indicar mesmo Pra quem gosta Pra quem gosta de tomar vinho Mas não quer gastar muito Essa é uma boa opção Um vinho tinto suave Que chama né Quando ele é mais adocicado E aí a gente vai tomar o vinhozinho Ah eu nem mostrei pra vocês Como que ficou meu novo Arbusto de planta Aqui da Artificial Óbvio Aqui da sala né Olha como ficou Por quê? Porque eu tinha um ali No corredor Que eu comprei aquelas ontem né Que eu mostrei pra vocês Eu coloquei Essas brancas Que estavam lá Aqui nesse vaso Depois eu mostro detalhadamente Essa daqui E a outra que eu decorei pra vocês Mas agora eu vou ficar aqui Eu e o marido tomando um vinhozinho Fazendo uns planos Conversando sobre uns assuntos aleatórios A gente gosta de fazer esse tipo de coisa Aí eu falei Ah vamos fazer tomando um vinho Ah e detalhe Sabe o que tem marido? As castanhas que eu comprei ontem Eu vou comer um pouquinho Das castanhas que eu comprei ontem E é isso Vamos enrolar aqui E depois eu falo com vocês Olha minha gente Como vocês disseram Lá no início Quando a gente fez a casa Que eu mostrei o tour Pela minha casa Teve muitas de vocês Comentuar Com o tempo você vai decorar A sua casa De acordo com o seu gosto E é bem isso que a gente Tá fazendo agora Que deu uma aliviada Saiu do sufoco Dos apertos Das dívidas de obra E etc Então agora eu comecei A decorar assim Com coisinhas baratecas também Porque eu não sou muito De gastar com esse tipo de coisa Eu realmente sou meio Abarenta pra esse tipo de coisa Acredita em mim Eu gosto muito de comprar roupa Mas esse tipo de coisa Assim que é só pra ficar Pegando poeira Eu não gosto de investir Me julguem Mas essa é a blogueira de vocês Porém Com o tour do da via Eu acho necessário Então eu acabo investindo Em algumas coisinhas Eu achei legal os galhos secos Mas a intenção Era este resultado Tá vendo? E burrice Porque eu paguei 35 reais naquele Pouquinho Que parece mais Um galinho de mato Da vizinha Como vocês disseram Parece mais uma planta Que morreu e secou É E ao invés disso Eu podia ter comprado o que? Eu comprei no mercado livre Aqueles galinhos né Que eu até usei eles aqui ó Pra decorar Mas eu podia ter comprado Esse belíssimo galho seco Que eu imaginei Que seria esse aqui ó Mais comprido Esse aqui eu cortei ainda Porque ele era mais comprido ainda E detalhe Não sei se vocês conseguem ver aqui ó Invernizado Tá Invernizado Bem bonito Bem belo E eu já vi em vários lugares Inclusive pra decorar a festa E por que que eu queria os galhos secos? Teve gente que falou Ah é só você colocar Uma bela planta artificial aí Mas eu não queria trabalho Pra molhar né A planta artificial Seria uma boa opção Mas eu acho assim Que como já temos esse fundo Do jardim de inverno Com folhagens verdes Vocês conseguem ver lá ó Alexa Acender luz inverno Tudo bem Ah lá Tá vendo? Assim acho que dá pra ver Um pouquinho melhor Com a luz lá de dentro acesa Tem as andalas Que são essas luzes assim Aí tem o painel Com as plantinhas lá Penduradas Vocês conseguem ver? E também As minhas samba ambaias E aqui esses Pézinhos de De palmeirinha Então assim ó Por aqui vocês conseguem ver Bastante verde Aí eu não queria colocar Mais verde aqui Entendeu? É por isso que eu quis os galhos secos Fora que eu tinha esse vaso transparente Que eu achei que ficaria legal E foi a ideia que eu tive E eu achei que o resultado No final ficou bem belíssimo Eu tirei um pouco aqui Do excesso de pedras Porque tava até em cima Pra poder segurar Só os galhos mesmo Coloquei Ainda aqueles galhos Que eu comprei no Mercado Livre Mais seco Tá? Pra quem não tá entendendo O enredo Eu comprei esse aqui No Mercado Livre Paguei 35 reais E realmente parece Planta seca Parece que ela morreu Como vocês disseram né E realmente parece Mas o que eu queria mesmo Eram esses galhos Mais compridos Invernizados Entendeu? Eu achei que era isso Que ia chegar aqui E esses daqui Eu paguei 15 reais Eu mostrei pra vocês Num outro vlog Aqui na minha cidade Tá vendo? Agora sim ficou o resultado Que eu queria ó Belíssimo Este detalhe aqui Eu comprei no Mercado Livre Pra decorar também Que são aquelas caixinhas Que imitam livro E ficou assim Esse cantinho aqui Da minha sala Aos pouquinhos A gente vai decorando Ou ainda quero comprar Uma decoraçãozinha aqui Pra essa mesinha de baixo Que essas decorações Que eu também não gosto não Queria uma bandeja De uma coisa mais Sei lá Diferentona E aqui na sala Coloquei a menininha Aqui com o filho Aquela silhueta Que eu comprei ontem Tá vendo? Com o menininho Porque aos pouquinhos Tô montando a nossa família Em estátua de dourado Assim Aqui é o Pipoca E aqui é o cachorro Que a gente teve Antes do Pipoca O David A gente teve o cachorro Chamado David Mas a intenção Realmente era só Deixar o Pipoca E o David aqui Esse daqui Eu quero colocar lá Na minha mesinha No quarto Quando eu montar Meu escritório lá Tá? Esse aí fica Pra um outro episódio Aí é que eu tenho A minha coleção De frutas De Douradas Não me julguem Eu gosto dessas coisas Eu comprei Tem abacaxi Tem morango Tem a pera E a maçã E aí aqui do lado Da Alexa Quer ver ela acender? Não, ela acendeu Eu coloquei as duas Estátuas do silêncio Que eu achei bem Clean Bem minimalista Mas quando eu fizer A minha decoração Como eu disse lá No meu escritório Eu vou levar a branca Pra lá E vai ficar só a preta Aqui porque a decoração Daqui é dourada E preta Como vocês podem ver Tá vendo? Então eu acho que vai ficar Mais legal E apesar de ter Muitas coisas aqui Eu prefiro uma coisa Mais clean Então quando eu fizer A minha decoração Eu vou tirar aquela Menininha e também Uma das estátuas Pra ficar um pouco Mais clean Porque é até melhor Pra limpar Eu tava falando pra vocês Aqui no meio Da minha mesa nova Que eu comprei as capas Eu até mostrei pra vocês As capas pretas Teve gente que comentou Que por que não Comprar logo as cadeiras pretas Em vez de comprar a capa Pra encapar Quem já comprou mesa Com cadeira e sabe Que nem sempre vem O kit pronto Do jeito que a gente quer A mesa branca Com as cadeiras pretas Não estava disponível Na internet Esse modelo específico Mais uma vez Uma moto passando No fundo do meu vídeo Mas ignore Então eu não tinha disponível Esse modelo de mesa Que era assim Que meu marido queria Com esse pé diferenciado E eu queria Que fosse redondado Aqui Que tivesse vidro Então eu não tinha Essa opção Com as cadeiras pretas Entendeu? E aí teve gente Ah mas por que você não Comprou só a mesa E depois comprou as cadeiras Porque saia mais caro O moito que o peixe Eu ia gastar Em torno de 600 reais A mais Então eu preferi Realmente comprar As cadeiras do jeito que veio O kit do jeito que veio O detalhe Esse aqui estava na promoção E aí comprar as capas E eu acho que o efeito Ficou o mesmo Então ah por que não Comprar logo as cadeiras pretas Por conta da questão Do financeiro Tá amiga Se você entende aí Esse lado Bom se não Não tem o que fazer Eu realmente achei Que compensou mais E ficou a mesma coisa Então voltando aqui A decoração Estas folhagens Brancas Artificiais Estavam no meu corredor Ali onde eu já vou Mostrar pra vocês E aí como eu coloquei As outras Que eu comprei ontem lá Eu coloquei elas aqui Junto com essa folhagem verde Eu achei que ficou bem bonitinho Esse vaso ele Eu comprei também Recentemente Mostrei pra vocês E aí coloquei As pedras brancas aí Ficou bem legal né Tá ótimo gente Eu sei Eu não sou muito boa Com essas coisas de decoração Mas eu gostei Espero que vocês também Estejam achando legal Essa parte de decoração Aqui de casa No corredor ó Tem esse espelho Que ele é bem antigo Eu não gosto tanto dele Um dia eu vou trocar Mas eu acho que Faz um diferencial Porque aí você entra assim ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui nessa portinha E você dá de cara com ele Daí também tem Esse aparador aqui Que ele é bem bem antigo Quem lembra Quem me acompanha mais tempo Vai lembrar que eu comprei Pra fazer uma mini sapateira No meu primeiro closet Vocês lembram disso? E na verdade ele é um aparador Assim pra colocar justamente No corredor Ele é tipo uma cristaleira E aí você coloca Decoração de cozinha Então ali dentro dele A gente coloca Lembrancinha de viagem Tem muitas lembrancinhas De viagem De quando a gente viajou Pra Curitiba Pra Morretes Tem ali algumas decoraçõezinhas Que a gente comprou Tem de Belém Tem umas coisinhas ali E aí a gente coloca ali Dentro dele né Que fica aparecendo Vidrezinho Ali em cima tem agenda Canetas Um porta chave Que são coisas Que a gente chega E coloca ali Aqui no chão Temos o pipoca Que ele também é decorativo Né pipoca Pipoca Dá um oi aqui Um boa noite Boa tarde Bom dia Atrapalhando o sono Desse belíssimo gato Mas voltando então Eu coloquei ali Como vocês podem ver A planta que eu comprei ontem É a Como é o nome disso aqui? Ela imita um A Ah esqueci o nome Ontem eu falei pra vocês Qual que era a planta Que ela imita Mas ficou bem bonitinho Acho que ficou bem Próxima da realidade Ficou belíssimo Na minha opinião O que vocês acharam? Eu coloquei A costela de Adão Na trás E na frente As outras Que eu esqueci o nome É Mas é bem bonita E cá estou eu Com essa cara de acabado Né Porque eu já gravei Um monte de vídeo hoje Mas o resultado Ficou assim No meu corredor E eu gostei Já comentei O que vocês acharam Aos pouquinhos A gente vai mudando Alterando as coisas Por aqui É o seguinte Meu povo Hoje o dia foi bem estranho E preguiçoso Porque eu acordei tarde E enrolei tudo Então eu quis aproveitar Pra concluir esse dia Como? Pedindo um hambúrguer Que eu sou filha de Deus E eu mereço O melhor hambúrguer Que eu já comi É esse daqui Que tem aqui na minha cidade E o melhor Hoje é quarta da batata Então você pede hambúrguer E vem essa batata chips Que é deliciosa De brinde Então eu vou abrir Aqui com vocês O marido está servindo Um suquinho ali Porque a gente não pode Tomar refri Daqui a pouco A gente tem que dormir É meio de semana ainda Não é mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês Os lanches que vieram aqui Cá está Nós pedimos Um hambúrguer pro marido Um pra mim Que são esses hambúrgueres maiores Que vem com salada Etc, queijo Etc O do Rafa é só pão Hambúrguer e o queijo O Rafael não gosta De muita coisa Só que o dele é um combinho Então vem hambúrguer A batata frita Normal palito assim E também um refrigerante pequeno Que eu já guardei Porque ele não vai tomar Refrigerante antes de dormir Entendeu? Senão não dorme E aí como eu falei Como é quarta da batata Que eu nem sabia Quando eu abri o pacote Estava cheio de batata Eu fui ver no Instagram Realmente é a quarta da batata E vem bastante batata Pra quem aqui De presente de pitasse É a hamburgueria Uds É uma delícia Tem o Instagram Arroba Uds Hamburgueria Uma coisa assim Bom, a gente vai comer aqui E eu vou aproveitar E finalizar esse vlog por aqui Que eu estou fazendo assim Não é mesmo? Deixa eu virar essa câmera Pra poder me despedir Adequadamente de vocês Porque ultimamente Eu só estou me despedindo Com a refeição da noite Não é mesmo? Então é o seguinte Eu vou finalizar esse vlog por aqui Eu estou de olho no meu lanche Que o Poco está querendo comer Aqui junto com a gente E eu vou me despedir Espero muito que vocês Tenham gostado de mais um vlog Já comenta, compartilha Um super beijo pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau